Poetas Mulheres que Pensaram o Século XX teve origem no Núcleo de Estudos de Gênero da UFPR e foi organizado por Regina Priscibicien e Cleusa Gomes. O livro reúne ensaios sobre poetisas de vários países que não tiveram o mesmo destaque dado aos homens na literatura do século XX. Entre os nomes estão Gertrude Sten, Florbella Spanka e Cecília Meireles. Você encontra o livro no site da editora da UFPR e também na livraria da instituição que fica no campus da reitoria no prédio Dom Pedro II.